Calma, eu acabo de chegar... Porque eu sou meio idiota, né? Calma. Burrice. Acabou de chegar... Eu não estou calmo, você ainda não entendeu? Se você acalmar, acabou de chegar uma música da Shakira. Eba, tudo que eu mais queria. Melhor dia da minha vida. Acho que isso que a gente estava falando da Shakira já foi uma introdução. É, mas... Vai ter que deixar a Shakira. Já é útil. A Shakira agora é o bem-vindo da Shakira. Se eu vou tomar banho também vale o show, também é? Isso, você não ia postar. Eu vou catar isso aí. Então, gente, eu tenho algo para revelar aqui. Uma certa pessoa... Vai morrer. Uma certa pessoa daqui, que está aqui do meu lado. Não, é um de nós dois. Tem uma conta falsa no Instagram. Fica quieto. E está enganando um monte de gente. O que aconteceu? Não entendi também. Enganando um monte de gente. Parou de travar? Parou. Tem que ouvir a música. Ótimo. Não é possível! Não é possível! É possível. Vou rir. E agora só tem uma... Não, é fase. Poxa, não tem mais cogumelo para me salvar. Você nem merece. O que passou a revelar nos meus segredos. Então, está enganando um monte de gente. Eu não vou contar o resto, porque o resto é meio que crime, né? Então. Mas, olha, a gente já deu uma dica, é crime. Vocês podem prender hoje, quer dizer, um de nós dois. Não vou falar quem é. Olha, eu não sou foqueiro, mas eu gostaria de colocar o nome do Rodrigo na roda. Não, 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 não. Levantando como suspeito. Desculpa. Desculpa. Você já está levantando como suspeito, pô. Não consigo. Quem mais fala... Quem mais tem na cada frase com três pontinhos? Shhh. Todo mundo que sabe escrever direito. Eu uso os três pontinhos, porque eu tenho mais coisa para falar. Eu só uso os três pontinhos mesmo. Eu não tenho mais nada para falar mesmo, não. Essa é a pior fase. Ainda mais que você está sem o Yoshi. Eu não preciso do Yoshi para me sair bem. Vamos ver, não. Eu vi os peixes pulando e eu ia gritar, Ai, meu Deus, coelhos! E eu percebi, nossa, Isso não são coelhos, seu idiota. Nem peixes. São peixes. Você já viu a cara deles? São peixes. Eles vão aparecer aí. Ai, você acha que o Yoshi é um dinossauro, isso é verdade? Isso aqui não é um peixe, não. É uma mina terrestre, não. É uma mina. É aí que você ia precisar do Yoshi, Leia. Mas eu conseguia passar disso tudo, seu Yoshi. Só estou com medo de cair naquele buraco ali na frente. Eu tentava ficar jogando bolinha de fogo na cabeça deles. Para ver se destruir, mas só virava fumaça. Eles têm no Mario 64, eu nem lembro como matar eles. Embolindo. Não tem o Yoshi no Mario 64? Ah, então é outra forma lá, pulando em cima deles. Eu acho que é isso mesmo, pulando na cabeça. E aí tem ali no outro bloco vai ter estrela, top. Não, Rodrigo, agora você é invencível. Eu gosto nos novos jogos do Mario que o Mario, quando ele pula, ele pula igual o Sonic quando está com a estrela. Ele pula girando. Ficaria estranho no Mario World. Viu, o Mario pulando girando. Sendo que eu já vi uma animação que ele pula girando, mas... Isso aí. Mas ele é muito gordo, Rodrigo. Não dá que... É, e nos novos ele não é. Ele está mais magro, está em 3D. Mas mais magro não. Está mais magro não. Você. Essa fase aqui é muito chata. Porque é fácil matar o... Estou vendo. Eu estou assistindo. Estou muito feliz por essa gameplay. É fácil matar o chefão. Que jogo de entretenimento. Cala a boca. Eu nunca estive tão entretido na minha vida. Cala a boca. Aí já recuperei o que eu tinha perdido. Na dignidade, não. Cala a boca. Porra, você é a primeira pessoa de verdade que eu vejo tomando dano nesses bichinhos aí na grade. Verdade. Cala a boca. Não, isso não é motivo para vergonha não. Você é o primeiro. Tem alguém latindo para vocês. Eu tenho que ir lá atender, Samira. Tem, Ronaldo. Tem, Ronaldo. Vai lá, Ronaldo. Eu vou continuar jogando aqui. Ó, vou morrer. Eu vou fazer a piada do... Então quer dizer que eu vou sair do joystick? Porque no cartucho eu chito o Ronaldo que saiu. Ah, eu acertei o nome? Eu falei Ronaldo. Tchau, Ronaldo. Então você falou pensando nisso mesmo? Não, eu nem. Você quer me ver fora do canal? Gente, essa história do negócio do Instagram... Não é de verdade não, tá? O rolou mente. Eu vou ser preso. Eu estou vendo. Eu estou vendo. Uou. Oi. Toca aí tudo de novo. Pode falar, vocês não precisam ficar no mudo, não. Primeira vez que eu mato de primeira. Olha o caberinho dele, que criança. Tá muito bonitinho. É de ontem. É? É de ontem. Só quando eu tô destruído. Destruído. Escalo. Tirou o meu creme, viu? Eu vou pegar água. Eu nem creme. Quantos anos eu não te vi, Escalo? Eu te vi semana passada. Você me viu? Andando de bicicleta. É. Lá perto do Senai. O Rodrigo faz Senai também. Ele tava voando. Ele tava voando. Sério? Aham. Ah, eu tava de mochila azul do Rodrigo, do Luiz? Aham. Rodrigo, agora que é a fase da perninha. Eba. Não decepcione. Eu tenho perna. O que que é isso aqui, Bruno? Não mexe! É televisão. É! O Rodrigo, você deixou a perninha embora. Matou ela, vacinou. Passa de fase 1, pra não ter que jogar. Tá, agora eu acho que vai vir... Tem como pegar impulso de novo aqui? Pega as moedas. Não! Vai, 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 vai. Vai lá em cima da florzinha. Ih, quase. Quase. Ah, passou de fase, você é gorda. Eu não sa... Droga. Então, como vai, Pedro? Tá uma merda, cara. Falou, Pedro, esse cara ali bem de saúde. Tá bom, Pedro. Bem-vindo ao Joysticks, Pedro. Bem-vindo, ué. Ué. Bem-vindo, ué. Bem-vindo. De novo? Não. Sim. Se eu arrombar, onde foi que você morreu? Era você ter continuado voando. Tá, tá bom, tá bom, tá bom. Que eu não consigo manter muito. Eu não sou bom nisso aqui. Não, tá correndo muito, ela é igual o Flash. Mas você não precisava ter iniciado. O Flash tem... Tem como continuar lá de... Tem aí, ó. Pensei que eu não ia conseguir pegar nada. Mas pode ficar rápido, que ele não... Que ele vai até subir. O que eu tinha que fazer? Eu não entendi. Não pode voltar e ir voando embora pra acabar a fase. Aí, fica flutuando agora. Tá, pronto. Não, quer pegar aquilo. Você não ganhou nenhuma vida. Ganhei sim! Não é possível que eu só peguei 45. Pegou 45. Não, não é possível. Cadê o gelo na água? Tem um... Faz dole de bosta. Calma. Eu morri, eu morri. Ai, morri, eu morri. Meu Deus! Eu não vi. Entra nesse cano de cima. Você vai conseguir... Mas não morre, tá? Não é o de cima, é o daqui. É o de cima. É o daqui. Aí você vai voltar pro bônus, olha aí. Ué? Mas eu não saí dali? Voltou pro bônus. É, mas você tem que subir ali pra... Vai acabar o tempo. Oh, eu acho que o episódio já acabou. Não acabou não. Não dá nem mais pra... 20 minutos. Tá, dane-se. Eu não ligo. Paulo, esse automaticamente eu volto, eu vou lá. Caralho, eu peguei tudo daqui de cima? Ainda tem 200 segundos. Obrigado. 200 segundos. Você ainda pode... Passar por isso aí. Vai, sobe por aí de novo. Calma, tem que desviar dos bichos. É por aqui? Não é aqui. Ué, você fez duas vezes, que eu subi aí e ia pra aquele negócio que ia subir na escada. Coitado, matou ele. Eu quero mais uma pena. Eu não tenho pena. Perdeu a pena. Vai ganhar um Yoshi. Finalmente. Mas vai perder ele, quer ver? Vai perder ele ali embaixo. É... Ah, não. Ah! Nem demorou pra você chegar. O Yoshi vai mandar o Yoshi, Rodrigo? Ah! Eu quero pegar a saída secreta. A saída secreta é lá pra frente. Você deixou o Yoshi lá. Que sorte! Não é nesse Yoshi? Aqui dá pra mim pegar a velocidade? Hum... Você tem que pegar o Yoshi e ir lá pro final da fase. Aqui já é o final. E voar pra lá pra cima. Mas tem que ir pro Yoshi. Matou. Vai lá, pega o Yoshi, Rodrigo. Não, preciso do Yoshi. Tem como ir voando. Mas na próxima fase ele vai gostar de ter o Yoshi. Yes! Eu consegui. Deitado. Ótimo. Ninguém passa por esse... Por esse negócio aí. Pô, e no próximo episódio do Yoshi? O que é isso? No próximo episódio a gente vai voltar aqui, subir aqui. É. E pegar o bônus verde que fica aqui. Quer jogar, Pedro? Tá bom, aquilo lá funciona? Funciona, mas não é pra ligar. Aqui tá fresco, Pedro. Vocês que chegaram, vocês tão respirando mais forte. Ainda fica um pouco mais quente. Respirando mais forte. Jefferson, você não sabe o que não aconteceu. Uma menina no Instagram. Chama o Patricê também. Chama o Patricê também? O Patricê mostra o print. O que é? O que é? Nossa, vou me lembrar. Lembra daquela menina que eu te mostrei agora com a Patricê? A Samira. Mano. Eu fiz uma localização. Aí tipo, tá falando que você ajudou dela de barra. E ela, não, eu sou de São Gonçalo. Eu adoro que o início do episódio é um foreshadowing do final. Né? E a propósito, no próximo episódio vai ser que seja aqui. Meio que essa não foi a última frase do vídeo. Droga.